Olá meus amigos do Esporte Mais, estamos chegando com o noticiário aqui pela TV Assembleia, como sempre, e hoje trazendo a decisão do Campeonato Estadual de Profissionais de 2024 aqui do Tocantins. É, a equipe do União, que havia sido campeã em 1994, depois de 30 anos, conseguiu repetir o feito, vencendo a equipe do Tocantinópolis no jogo de volta também. Já havia vencido o jogo de ida lá em Tocantinópolis por 2x1, repetiu o placar em Araguaína no final de semana, e com este placar, então, com esta vitória, conseguiu invicto o time do União de Araguaína, o seu segundo título profissional dentro da sua carreira. Vamos conferir o melhor do jogo, com narração de Gilmar Santos, produção de Orlando Tavares, imagens de Alain César, de Carlinhos e de toda a equipe aqui do Esporte Mais. Confira aí, melhores momentos de 2 para o União, 1 para o Tocantinópolis. Vai mexer na bola o Jean, o Dagoberto Silva Modesto, o árbitro do jogo, dá uma zerada lá no cronômetro, vai autorizar a nossa direita União, a nossa esquerda do Tocantinópolis. Autoriza o árbitro, rola a bola, começa a segunda partida, vamos para a última cena, o último ato do campeonato estadual de 24, União e Tocantinópolis na sua tela. Aí tenta, chega, briga pela bola, Anderson, tocou lá na área, sai bem o goleiro. Saiu o goleirão, entrada da área, caiu, fica pedindo a falta, vem a batida para o gol nas mãos lá do goleiro. Arango, enfiada de bola para o Jean, toca para o gol, pega o goleiro Jonathan. Marcinho, rouba bem a bola, Daniel, Daniel Barros, levou a bola, puxou para a direita, vai bater para o gol, bateu. Ela vai embora, vai para a linha de fundo. Arango, levou para o pé direito, bateu por cima do gol. Daniel Barros, o Tocantinópolis cobra rapidinho lá o lateral, tem pressa para a batida, leva a vantagem lá, sinalizou a vantagem, o árbitro, a bola tocada lá pelo lado esquerdo, vem a batida para o gol, salva o goleiro. Luiz Vitor para defender, o Bruno Moraes, está marcado pelo Everson, ele leva para a canhota, novo cruzamento, a bola de cabeça vai para fora. Ela vem no Paulinho, Paulinho para o Daniel, levou para o pé direito, limpou o adversário, pé direito com desvio, pegou o goleiro, largou. O Anderson não conseguiu chegar na bola, puxou para a perna direita, tentativa do passe. Everson tentou também de calcanhar, voltou para ele a bola, para o cruzamento, levantou lá para a área, vem o desvio de cabeça, a bola vai para fora. Vai para a linha de fundo, Felipe, boa bola para o Arango, entrada da área, boa bola passada para o Jean, dominou, pintou o gol, vem a batida, salva o goleiro. Gabriel Vinícius, Jean, os dois da área, linda jogada do jogador Arango. Olha como ele deixou o companheiro na cara do gol, e aí o Gabriel Vinícius, no posicionamento, onde está a bola? Se estava legal, está tudo ok, Marcinho para a bola, para o levantamento. Jogou, Everson tentou cabecear direto para o gol, ela vai embora, vai para a linha de fundo. Teve desvio, é novo o escanteio. Olha como o Everson podia ajeitar, porque ele tinha ali o Samuel livre. Bola para o Everson, dominou lá na ponta esquerda, fugiu, puxou para o meio, para o cruzamento. Pênalti! Penalidade máxima está marcando o Dagoberto Modesto. Ele apita, mostra a marca da Cal, vamos ver outra vez a jogada. Cruzamento do Everson, olha de novo a bola que bateu lá no jogador da equipe do União. Olha de novo aí o cruzamento. Foi no Héctor, né? Braço direito lá do Héctor. É a chance do Tocantinópolis para empatar a disputa. Para a bola, Daniel Barros, pé direito, bateu. Gol! Daniel Barros de pênalti. Põe o Tocantinópolis na frente. O goleiro ainda foi na bola, o Luiz Vitor. Olha novamente, aquela foi rasteira. Com um pouco de força ali, botou o Daniel Barros. Pé direito na bola, canto direito do goleiro Luiz Vitor. Para fazer o gol, vibra primeiro aí o torcedor verde. Olha aí o torcedor do Tocantinópolis comemorando. Agora está tudo igual na disputa, no agregado, 2x2 no jogo. 1 para o Tocantinópolis, 0 para a equipe do União. Dagoberto vai autorizar, vai mexer na bola o Anderson. Autoriza o árbitro. Rola a bola, começa a segunda etapa. Vamos juntos. Vamos para o segundo tempo. Para a definição do campeonato estadual de 2024. Paulinho. Pé direito do Paulinho. Bateu, ela passou à direita lá do goleiro. Portanto, eu acho que é merecido o placar desse momento para a equipe do Tocantinópolis. Olha o Arango, tocou lá na área. Ela vai entrando, voltou, olha a chance. Pega o goleiro, largou. GOOOOOOOL! Do União! Empata o jogo com 2 minutos na segunda etapa. Bola que vai para a rede. Olha só. É saber quem foi que tocou por último aí nessa bola, né? Olha como ela bateu para um lado, para o outro. Ficou pedindo lá o gol. O jogador da equipe do União, o assistente correu para o meio natal. O árbitro confirmou. Agora é... Nem com a imagem aqui a gente consegue descobrir para quem foi o gol. Para quem vai dar o gol lá o árbitro do jogo. Muita comemoração da equipe do União que empata o jogo. Arango, me pareceu o camisa 8, o Matheus, o último a tocar na bola. Foi isso, né, Ademar? Foi o Matheus, Matheus. Ninguém aqui nem no banco do União estava sabendo quem fez o gol. Todo mundo comemorando e ninguém sabia. Acho que foi esse fulano, mas foi o Matheus, número 8, Gilmar Santos. Arango dominou. Depois de recuperar a bola, o time do União. Entrada da área. Vem a batida para o gol. Uma pancada. Pega o goleiro. Domina na área. O Jean tocou para o Arango. Entrada da área. Passou a bola para o Felipe. A batida para o gol. Palma, Jonathan! Voltou o rebote. Voltou lá para o... Está marcado o impedimento. Era para o Jean. Mas estava marcado o impedimento. Olha como trabalhou de novo o União. De pé em pé na triangulação ali. A bola no Arango. Arango ganhou de novo na força para o Felipe. Agora com o pé direito ele bateu. A bola ia no canto direito lá do goleiro. O Jonathan fez uma ótima defesa. Vinha para o jogo hoje. Não conseguiu vir, mas está acompanhando. Isso aqui, estou ligado. Estou acompanhando. Bola na direita. Vem a batida para o gol. Ela quicou. Espalma o goleiro Luiz Vitor. Essa imagem, o detalhe, bandeira de olho ali. O assistente, o Natal. Bruno. Jogou para fora o Bruno. Passou à esquerda lá do goleiro. Jonathan. Arango vai bater aqui a falta. Pé direito do Arango. Levantou lá para a Ares. Palma, tira de lá o Jonathan. Cruzamento para a entrada da área. Voltou o Renatinho. Tentou o tiro. Voltou o Samuel. Everson. Vai bater para o gol. Bateu forte. Espalma Luiz Vitor. Arango para a bola. Com o pé direito. Avisou que vai jogar na área. Levantamento. Ela passou. Cabeçada. Bola na trave lá do goleiro. Na trave do goleiro. Na cabeçada do Felipe. Ela bateu na trave direita do Jonathan. É, deu sorte o Tocantinópolis. Olha de novo. Que isso, hein? De empate do União. Que vem de novo para o ataque. Que vem na direita. Ezequiel. Tocou a entrada da área para o Jean. Aí pintou a chance. Agora a batida para o gol. Gol! Do União. Mira o jogo. A equipe do União. Rola na rede. No contra-ataque. Olha de novo a jogada. E ela foi passada pelo Jean. Que deixou lá o Felipe na cara do gol. Com o pé direito ele finalizou. Com liberdade. Canto esquerdo do goleiro. Do goleiro Jonathan. Essa não deu para o Jonathan. Gol do União. Está na frente. O time do União faz 2x1 de virada. 2 para o União. 1 para o Tocantinópolis aos 35. Tem falta lá o time do Tocantinópolis. Bola levantada. Voltou aqui para o Everson. Pé direito. Bateu por cima do gol. Vai acabar. Apita o árbitro. Termina o jogo no Mirandão. O União é o campeão estadual de 2024. De forma invicta. O União comemora o título pela segunda vez no futebol do Tocantins. No campeonato da primeira divisão. Ganhou em 94. Ganha em 2024. Está terminado o jogo. Está acabado o campeonato estadual de 2024. União. Campeão estadual. Quebra a sequência do Tocantinópolis. Pois é. Então, União que fez um belíssimo trabalho. Terminou a competição invicta. Então, conseguiu o seu segundo título. E agora vai trabalhar nesse período. Agora. A categoria sub-20. Para disputar o estadual. Pensando na Copa São Paulo do próximo ano. E depois, então, se preparar para o próximo campeonato tocantinense do ano que vem. E também para os Jogos Nacionais. Copa Verde. Copa do Brasil. E ainda a Série D de 2025. Parabéns. A equipe do União. Pelo belíssimo trabalho realizado. Ao Prima, que era o treinador. Toda a comissão técnica. Toda a diretoria. E aos seus jogadores. Que realmente demonstraram muita qualidade. Muita vontade. E muito desempenho. Um abraço a todos. E até a próxima. Se Deus quiser. E até a próxima. E até a próxima.